Ai caramba, o alarme, o alarme tá tocando! Droga, deu ruim, deu ruim! Ai, nossa senhora! Aí já tem um monte de militares atrás de mim, mano! Cala a boca, esses otários! Ai, ai caramba, cara, que doideira! O vermelho falou pra eu subir aqui e ele falou que ele não era o impostor! Oi, vermelho! E aí, cara, beleza? Beleza? Fiz coisa pra caramba, cara! E aí, galera, será que já deixou o like? Hum, tem que deixar, hein? Tem que deixar o like e se inscrever no canal! Olha o meu celularzinho aqui bolado! Que doideira, cara! Então é isso! Galera, já vai deixando o seu likezão aqui se você curte Among Us, mano! Aqui no canal eu já lancei vários vídeos de Among Us, Então clica no iCardzinho aí pra você assistir, beleza? Eu vou estar deixando a playlist aí pra você ver os vídeos de Among Us aqui do canal Brick Games, tranquilo? Já vai se inscrevendo, deixa o like! Também confere o canal da Ananda Play que ela tá sempre aí me ajudando nos vídeos! Não é isso, vermelho! E olha só! A gente vai dar um tempo pra vocês! Olha só! Escolha uma cor e coloca agora no chat! Vermelho ou amarelo? Vou dar um segundo! Cinco segundos, vai! Um, dois, três, quatro, cinco! Beleza, mano! Quem botou amarelo aí vai torcer pra mim! Quem botou vermelho agora vai torcer pro vermelho ali, tá? Então a gente vai pular aqui do... Do... Do Maze Bank, que é o prédio mais alto do GTA V, tá? E aí a gente vai ver quem chegar no chão primeiro vence! Então vambora, vermelho! Olha lá! Então vambora, moleque! Vambora! Três, dois, um e... Bomba! Mentira! Aê! É o amarelo! Ai! O amarelo venceu! O vermelho ficou lá em cima, mano! O vermelho deixou de parar aqui, olha o baneado! Que isso, vermelho? Cadê a vitória ali? Eita, vermelho! Tu é muito maluco, cara! Eu que sou impostor, né? Eu que sou impostor! Então é isso! Agora fala ver o George e o Pennywise nessa parada, mano! Toma aí! Otório! Haha! Ai, que da hora! Eu consegui escapar daquela aula chata! Detesto aula de matemática! E também de português! Português é chato pra caramba! E olha só esse vagão aqui! Que doideira! Será que é abandonado? É sim! Eu nunca andei num lugar desse! Se a pessoa só fizesse num lugar secreto, seria top pra caramba! Que lá! O que é que eu ia ver? Ah! Eita! Olha o Drift! Eu sou o Drift King da cidade de Los Santos! Uhul! É, seus bandos de otário! É isso aí mesmo que eu faço! Uou! Doideira, mané! Uhul! Olha o Drift do Pennywise! O palhaço dançarino! O melhor Drift King do mundo de Tóquio e da cidade de Los Santos! É, cara! Eu sou o mais brabo com o meu novo Corsinha! Haha! Ai, ai! Beleza! Olha só! Esse carro tá muito maneiro! Acho que eu vou até tirar uma foto e mandar lá pra novinha, mano! Ah! Ai, ai! Da hora! Olha só! É, realmente esse carro tá bem bolado, mano! Ah! Bom, agora eu vou aproveitar aqui, ó! Eu tô com minha AK-47 aqui, ó! Olha só! Vou bem passar pelo lado desse trem! Olha! Que trem bonito! Hum! Parece que essa área aqui é uma área que não tem muita gente! Dá pra eu fazer um encontro com a minha máfia! Com as pessoas aqui do GTA V! Com os bandidões aqui! Com o Franklin! Com o Michael! Com o Trevor! Dá pra eu conhecer geral! O bagulho vai ficar! É doido, rapaz! Tô pensando nisso! Daqui a pouco eu vou criar uma máfia aqui no GTA V! E o bagulho vai ser doido! Vamos fazer várias coisas ilegais e curtir a vida! Ha, ha! Ah! Beleza, cara! Agora eu vou pegar o meu corcinha e eu vou lá pro meu esgoto! Quero dizer, vou pra dentro do esgoto, né? Que eu tava aqui do lado de fora! Parece que tem dois otários lá na porta e eu vou acabar com eles! Seus otários saem do meu esgoto, vermes! Sai daí, moleque! Sai daí! Ha! Sai! Va! Vaza! Vaza do meu esgoto! Ai, que raiva desse cara! Calma! Vaza do meu esgoto, cara! Vaza! Vaza! Ha! Que raiva! Cadê o outro otário que tá aqui? Ha! Ai! O que é onde? Seu bobão, você nem me viu! Você chegou do meu lado! Claro! É o quê? Como é que eu cheguei do seu lado, cara? Eu tava ali em cima, de boa, escondido, vendo você palatada nessas bobagens! Ai! Droga! Eu não acredito que eu falei meu segredo e meu plano super secreto da minha máfia enquanto você tava me ouvindo, seu... Seu idiota! Seu bobão! Toma aqui! Como é que você veio até o meu esgoto? Quem ousa vir até o meu esgoto pra falar alguma coisa pra mim? Eu sou o George! Eu faço o que eu quiser! Não é você que vai fazer o que você quer que eu faça! Nossa, George, você é muito drogadinho, parece, cara! Você não sabe falar direito as coisas! Você é muito burro, George! Esse aqui é o seu problema! Entra aqui nesse carro! Entra nesse carro, George! Entra nesse carro! Caramba, meu carro duplicou! Olha isso, George! Olha isso, meu carro virou dois! Que doideira, mané! Bugou tudo, cara! GTA V tá bugadão! Entra aí, entra aí! A gente vai ter que ir lá no Forte Zancudo! Porque aconteceu uma atualização no GTA, mano! E aí o Forte Zancudo, ele tá com um grande reforço! Você tá me ouvindo, George? Tô! Parece que você é surdo, porque eu tô falando igual um otário e você tá falando um monte de merda aí! Seu idiota! Ouve um pouco! Cala sua boca, seu imbecil! Olha só! Atualizou o GTA V e o Forte Zancudo agora ele tá remasterizado! Os soldados estão com um campo de treinamento muito maior e eles estão com um exército muito mais potente! E hoje é dia da gente treinar com eles! E a gente vai acabar com aqueles policiais como a gente sempre faz! Beleza, George? Beleza! Então vambora! Vamos pegar aqueles militares de merda! Tá, parece que a gente tá chegando nessa bosta aqui, ó! Olha só, vamos ver como é que tá diferente que o Forte Zancudo me falaram que mudou! Toma, viadinho! Hahaha! Aqui é 17, rapaz! É Pennywise! Então acho que eu vou botar em quem? Ah, eita! Olha só! Olha só, acampantes! Fala aí, moça! O que você tava fazendo? Ah, tava visitando a base militar! Por acaso isso aqui é um shopping? Maluca! E a tua amiga também! Volta aqui! Volta aqui! Volta! Toma! Idiota! Tá achando que a base militar é um shopping pra passear? Seus idiotas! Olha, entramos aqui! George, acho que a gente não poderia entrar aqui assim não, George! Por quê? Ah, porque é um lugar perigoso! Pega aí uma AK-47, alguma arma! Pega, 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 George! A gente não pode entrar aqui! George, olha isso, cara! Tem que tomar cuidado, porque os soldados podem ver a gente! Olha só quantos tiros alvos que tem por aqui, cara! Atualizou! O que você tirou? Tiro perdido? E agora? Ah, bala perdida, né, cara? Nossa Senhora, George, você é tão burro! Vem, George! Vem, George! Olha só! Ai, 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 ai! Olha, dá pra treinar aqui, ó! Tirou o alvo! Toma na cabeça! É! Olha! O melhor tem aqui em cima também! George, George, George! Parece que aqui, ó! Parece que aqui começa de verdade a treta, olha! Aqui tem uma subidinha! George, tem um helicóptero ali, George! Cuidado, 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 George! Cadê você? Olha onde eu estou! Tá ali em cima, George! Eu tava, eu tentei, mas caí! Caraca, essa base militar tá muito louca agora, cara! Beleza, beleza, beleza! Vou ficar aqui dentro desse mato que eu tô com medo desses militares! Ah, George! Vem cá, George! Tem uns caras ali! George? Ai, caramba! Parece que o George se perdeu! Acredito, não acredito! Minha arma não tem silenciador, cara! Que droga, que droga! Beleza, beleza, tá! Já vi uns soldados ali, eu tô com minha faquinha aqui, qualquer merda se acontecer eu tô... Aqui! Beleza! Não podem me ver aqui, eu tô dentro do campo deles, cara! Ai, que doideira é essa? Que doideira é essa, mano? Aqui tem um helicóptero ou qualquer coisa eu dou a fuga! Ou será que tá quebrado? Deixa eu ver! Ah, esse tá quebradão! Olha! Os caras tão ali, mano! Os caras tão ali! Caraca, que negócio doido, mano! Eu não tô acreditando que eu entrei aqui! Mas tá muito irado esse campo agora, mano! Tá cheio de coisa! Tá super completo! Borda, borda! Eu adorei, eu adorei! Doideira! Tá! Ah, vamos ver que lugar é esse aqui! Que louco, mano! É mais barracas! Ó, computador voando! Legal, legal! Interessante! Ai, caramba! O alarme tá tocando! Droga, deu ruim, deu ruim! Ai, nossa senhora! Aí já tem um monte de militar atrás de mim, mano! Cala a boca, esses otários! Que droga, que droga! Toma! Não, não, não! Que bagulho doido, mano! Vou apagar eles, vou apagar eles! Toma! Toma! Não, não, não! Tem um aqui! Caraca! George! O cara sumiu! George! Ei, George! Deu ruim, cara! Acabou a balada minha! Acabou a balada minha! Fugiu! Acabou nada! Toma! Toma, cara! Ai, esses caras não falam nada! Ei, o que vocês querem? Ai, meu Deus do céu! Toma! Feliz! Ai, caramba, caramba! Tá na hora de dar fuga, vou ter que dar fuga! George, cadê você, George? Fique longe daqui! Fique longe daqui! Ai, caramba, caramba! Ai, meu Deus, eu nunca pensei que o Pennywise, o palhaço dançarino, ficaria com medo! Ai, George! Ai, meu Deus! Eu vou ter que dar fuga! Parece que eu acabei com eles também, até que foi tranquilo! Beleza! Nossa Senhora, agora eu tenho que encontrar o George! E aí Ai, amor de nós! Não pode me encerrar o que eu fiz Completamente in chance I'm stuck in reverse E aí